Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Tem gente que escolhe levar o animal de estimação junto na viagem, porque essa é uma possibilidade. E existem dicas para transformar essa aventura em algo mais fácil. Se for viajar de carro, a dica é usar o cinto de segurança e, se for o caso, medicar o animal para enjôos, desde que com receita do veterinário. Para quem vai de avião, não adianta remédio. Como que a gente melhora esse bem-estar dele? Acostumando ele com a caixinha de transporte. Ela pode ser rígida, ela pode ser maleável, mas ele vai ter que ficar dentro da caixa de transporte. Então adaptar ele a essa caixa de transporte é a melhor solução. Mas muitos animais de estimação têm destino trágico nessa época de férias. Segundo a Associação de Proteção Animal Arca Brasil, as denúncias de abandono aumentam 70% entre o início de dezembro e o fim de fevereiro. Para o presidente da associação, o compromisso com o animal tem que ser assumido quando a pessoa decide adotar. Eu tenho condições de oferecer para esse animal tudo o que ele vai precisar? Esse compromisso que dura 15 ou mais anos é realmente uma atitude que tem que ser muito refletida. Em São Paulo, uma Delegacia Eletrônica de Proteção Animal foi criada há dois anos. O site serve para registrar denúncias de qualquer tipo de maus-tratos. O abandono é crime, com pena que varia de 15 dias a 6 meses de prisão ou multa. Até hoje, já foram registradas mais de 17 mil denúncias. Em caso de flagrante, o telefone é o 190.